Olá, meu nome é Tamiris, sou professora de ciências e vim trazer para vocês a aula de hoje sobre diferentes tipos de água. A gente vai ver no decorrer da aula alguns tipos que encontramos de água, como elas são classificadas de duas formas e aí no decorrer da aula vocês vão entender com mais facilidade. Para isso, vamos lembrar que a água é formada por dois elementos químicos que se chamam hidrogênio e oxigênio, ok? São duas moléculas importantes que unindo através dos seus elétrons, elas vão se formar a molécula de água e aí existem diferentes tipos de água no mundo. E aí algumas, elas não podem ser usadas pelos seres humanos que podem provocar doenças e outros têm propriedades do poder medicinal. Então a gente vai entender que existe água propriamente para consumo e água que não é apropriado para consumo por causa da sua presença de vários sais e outros elementos que podem ser prejudiciais à nossa saúde. A gente vai ver agora a classificação dessa água. Ela existe por dois tipos, por salinidade e por qualidade, ok? Por salinidade, elas são caracterizadas de três formas. Uma delas é a água salgada, ok? A água salgada, ela constitui o tipo mais comum do planeta. Ela é representada por cerca de 97% do total da água existente. Eles possuem um grande grau de salinidade como a presença de outros sais e ela não é considerada apropriada para consumo. Ela pode ser encontrada em oceanos, em lugares que a presença é maior quantidade de sal. Então, pelo caso de praias, oceanos, onde existe salinidade e presença desses sais, que é o que predomina no nosso planeta, eles são considerados água salgada, ok? E aí, a próxima a gente vai ver a água salobra. A água salobra é aquela que não possui uma salinidade tão alta quanto a água salgada. Porém, não apresenta uma quantidade tão baixa do que a água doce. E aí, eles são encontrados em mangues, estuários e... Por que eles são encontrados em mangues? Porque em mangues existe uma variabilidade da condensação da água. E aí, existem mangues, existem alguns seres que são apropriados para esse determinado lugar. Então, com isso, por aqueles seres viverem dentro do mangue, essa água não pode ser considerada água para consumo, ok? E, por fim, é a água doce, que é aquela que é utilizada por nós, seres humanos, ok? Ele apresenta uma baixa salinidade, que é inferior a 0,5%, e ele só é representado 2,5% do total de água existente no nosso planeta. Eles podem ser encontrados em lagos, rios, lençóis, subterrâneos. Então, a gente vê que a quantidade de água doce no mundo é muito pequena. E aí, a gente sabe que com o processo de desmatamento, poluição dos rios, essa quantidade, ela está cada vez mais se diminuindo, ok? Então, deixa eu voltar aqui. A próxima classificação, como eu falei para vocês, é a qualidade da água. Existem alguns tipos de qualidade. Existem formas de... Quando a gente fala de qualidade, a gente fala muito em questão de propriamente para consumo humano, ok? A água potável é aquela que pode ser consumida pelos seres humanos. Não possuem cor, odor e nem sabor. Bem como micro-organismos e substâncias que podem desencandear problemas à saúde na população. Então, quando a gente fala de água potável, a gente fala de água propriamente para consumo. Toda vez que a gente associa água para nós, seres humanos, é água para consumo. A gente tenta ver que a água, ela não é totalmente pura. Existem alguns sais, alguns micro-organismos presentes da água. Porém, esses micro-organismos, eles não fazem mal à nossa saúde. Por isso, por existir uma pequena quantidade, eles são considerados água para consumo. A próxima água é a água destilada, que é dessas águas fabricadas por... É um processo de destilação, ok? Onde eles são retirados todos os sais ou qualquer substância que são encontradas dentro da água. Ela é usada em limpeza de laboratório, em pesquisas, fabricação de remédio e em baterias de carro. E aí, como vocês ficam imaginando? Como a gente pode encontrar essa água destilada? E uma dica segue aquelas águas, água que sai dentro dos ar-condicionados. Aquelas águas, elas podem ser consideradas uma água destilada. Essa água destilada é quando ela tem minimamente ou quase não possui nenhum sais minerais ou qualquer substância que são presentes dentro da água. E aí, eu espero ter ajudado a vocês. Então, até a próxima aula! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto